Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui pra trazer um dos jogos que eu tenho mais jogado durante as lives e tudo mais Eu estou bem viciado, gosto bastante, mas já passei, passo, vou passar com certeza muito estresse e muita raiva nesse jogo que eu vou trazer pra vocês hoje Que é o FIFA 19, galera, sim, vamos trazer alguns bugs, alguns erros, alguns glits aí que tem nesse jogo maravilhoso que todo mundo gosta Mas todo mundo que joga passa o mesmo estresse, não tem como fugir dessa desgraça Então hoje vamos trazer pra vocês os 10 erros, os 10 bugs que tem nesse maravilhoso jogo Bom galera, mas antes de mais nada eu quero te pedir, por gentileza, por favor, vamos deixar o like Vamos se inscrever nesse canal pra ajudar a gente a crescer cada dia mais, a alcançar aí os mil inscritos, quem sabe um dia Então, mano, por gentileza, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha com um amigo também que é muito importante, ajuda demais Aquele seu amigo que joga FIFA, sabe? Que passa estresse, fala assim, mano, se liga aqui ó, você não passa estresse sozinho Olha os bugs, já manda pra ele o videozinho, ajuda a gente demais, então é isso aí O primeiro que a gente vai trazer é um dos mais típicos, né, os que acontecem muito Que é falha do nosso maravilhoso goleiro, o goleiro falha que é um absurdo, mano Eles tão fazendo cada dia mais parecido com a vida real mesmo, o goleiro costuma falhar bastante Este bug aqui que a gente vai trazer pra vocês, que aconteceu, é quando o goleiro segura a bola e ele leva a bola pro próprio gol Eu já até vi isso no Twitter também, o cara, ele defendeu um pênalti e aí quando o goleiro foi levantar do pênalti, né, com a bola Ele levantou a bola e colocou dentro do gol e aí tomou o gol, então vocês vão ver um desses bugs aí agora O próximo que a gente vai ver é o goleiro sendo empurrado Como vocês sabem, no FIFA tem vários modos que você pode jogar E um dos modos é o modo Pro Clubs, que daí você consegue, é um modo descontraído pra caramba do FIFA Que você consegue controlar um jogador, então cada pessoa controla um jogador E uma das técnicas mais baixas, né, usadas no futebol em geral É quando você desloga o goleiro ali pra conseguir dar a cabeçada e fazer o gol Logicamente é proibido, não pode, é falta Então vocês vão ver um glitch desse acontecendo no FIFA Isso, haven't they, e isso pode apenas suit ele O que ele fancia é isso, ele é um homem sólido, ele vai para o gol O próximo que eu vou trazer pra vocês é sobre o jogador voador, galera Assim, tem muitos bugs, como a gente tá comentando aqui E um deles é que rendem algumas risadas Na verdade rende a risada se for com o seu adversário Porque se for com você, é completamente cabível você xingar de tudo quanto é jeito Querer esmurrar tudo na sua frente Esse é o sentimento do jogador de FIFA quando acontece um bug desse no próprio time, né Mas o que acontece é o seguinte Um jogador acaba tendo contato com o outro bruscamente E aí o que acontece é que os jogadores acabam sendo Acabam sendo deslizados pelo gramado E acabam acontecendo algumas coisas bem esquisitas O próximo que vamos ver é alguns... é uma coisa que o FIFA tem trazido Pra tentar deixar mais realista o jogo, né, cada dia mais parecido com a vida real Que são as lesões, né Então, conforme você bate alguma coisa ali e tal Torce o seu pé e aí, enfim, acontece várias coisas Mas como nem tudo dá certo quando o FIFA tenta implementar Obviamente acontece alguns bugs aí também, alguns errinhos Que os jogadores acabam em umas posições meio cômicas E todas contorcionistas ali em campo, né Umas coisas bizarras Uma das coisas que acontece também é que o FIFA 19 Ele saiu também pra Nintendo Switch, galera E na versão mais simples do console Algumas pessoas acabam relatando que durante a partida Os jogadores acabam sumindo do campo Ficando apenas o cursor do jogo ali Que você consegue ver Então é um bug absurdamente bizarro que acontece aí no Nintendo Switch E agora a gente vai trazer pra vocês um vídeo de um experimento bem bizarro que acontece Quando você tenta misturar duas equipes Uma com tamanho máximo e outra com tamanho mínimo Pra se enfrentarem Isso acaba criando... Isso acaba tendo dificuldade na hora da animação Conseguir criar animação, né Então acaba criando um momento muito engraçado Como vocês vão ver agora também Música 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 E um outro, não sei se é bug ou glitch, né, que a galera costuma fazer bastante no Pro Clubs, lá do FIFA 19, é movimentar a barreira, galera. O jogador conseguiu, de pouquinho em pouquinho, ir movimentando a barreira pra frente, sem que o juiz acabasse vendo esse erro e voltasse a barreira pro lugar. Outro problema que acontece nesse querido e maravilhoso jogo, é que durante algumas, pode acontecer durante falta lateral ou também impedimentos, a câmera do FIFA pode ficar travada, né, até aquela, até a bola sair pela lateral ou pra algum lugar, enfim, pra daí a câmera conseguir voltar ao normal. Então, durante esses períodos que eu falei, se você sofrer alguma falta, algum lateral ou impedimento, pode acontecer esse problema também. E um outro glitch que aconteceu durante o Fute Champions, né, que é a Weekend League, esse pra mim é o mais bizarro, foi de as traves do gol sumirem completamente do jogo. Ou seja, você não tem mais a dimensão ali da trave pra conseguir fazer o gol, então você não consegue fazer o gol simples assim que acontece, então, bizarramente, é o nosso FIFA 19, né, rapaziada? Bom, galera, então esse foi os nossos bugs, né, os bugs barra kids aí do nosso FIFA 19. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho também pra ajudar a gente, não esquece de compartilhar esse vídeo que ajuda muito a gente, e é isso. Vamos que vamos, tamo junto, valeu, rapaziada!